Foi assinada no último sábado a ordem de serviço para as obras de cobertura da quadra esportiva da Escola Estadual Professor Juventino Nunes, em São João do Banhoaçu. A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Camilo, do diretor da escola Adriano Vieira, também do deputado estadual João Magalhães, ainda a presidente da Câmara, Leninha do Preto, acompanhada de vereadores, e a superintendente de ensino Vitória Magalhães. Com a assinatura desse documento, as obras poderão ser iniciadas nos próximos dias, já que os recursos da ordem de R$ 287 mil foram transferidos para o Caixa Escolar na última semana. Nós estamos aqui na Escola Estadual Professor Juventino Nunes, estamos recebendo a visita hoje do nosso excelentíssimo senhor deputado João Magalhães, que veio para nos informar que o dinheiro da cobertura da nossa quadra está em conta, os vereadores aqui do município de André, Leninha, o Adão, o João Carlos, o Silvano, também está presente conosco aqui, para estar registrando esse momento tão importante para a nossa escola. é um sonho que nós venhamos sonhando há muitos anos, muitos anos de batalha, buscando essa cobertura, que vai trazer para os nossos alunos uma qualidade de ensino, uma qualidade de atendimento melhor, e que a gente possa também aproveitar esse momento para estar registrando o nosso trabalho junto com o deputado, com o prefeito, a união dos poderes, para fortificar a educação do nosso município. Aí eu gostaria também de fazer o registro da presença da nossa superintendente, que vem nos privilegiar com essa também visita de hoje, e ao mesmo tempo também firmar o compromisso com a nossa gestão e a preocupação com os nossos alunos. Juntos também nós temos aqui a presença da comunidade escolar, nós temos aí representantes de pais, alunos da escola também, e pais também, estão aqui os nossos servidores, que alguns vieram também para estiver a esse momento, o pai de aluno também, nosso representante aqui como pai de aluno, as nossas vices estão aqui também, a Cira, a Nilce, a Cláudia, estão presentes aqui, e ressaltar essa importância dessa parceria, dessa continuidade de trabalho. Todos que estão aqui estão comprometidos com a educação de qualidade do nosso município. Estão buscando sempre conquistas para a nossa cidade. É um dia muito importante estar aqui hoje, para essa reunião, a presença do nosso ministro, que é o estado de Calma Galéia. João, eu quero, primeiramente, em nome da sua família e do seu trabalho, para estar no estado de Minas Gerais, meus parabéns. E muito agradecido a você, que o senhor Alisson João é um jovem muito bonito, entendeu? Aí, eu quero te agradecer a você, mais agradecer a todos que estão aqui, completos vereadores, assistidos da BNCC, que também tem na sala, os dias de equipe, os contatos com o Malonso, São João, o filho de Malonso, ele é esse sim. Aí, bom, quero agradecer vocês todos, e agradecer mais, e contar com vocês, e não, eu quero agradecer a você aqui, cara, em público, que Deus te abençoe, e bastante saúde para você, que é um deputado que tem um valor muito grande para o senhor Alisson. Muito obrigado. Para nós, é mais um sonho realizado. E o sonho que, quando eu fui diretor do Siscorda, nós tentamos várias vezes, e naquele momento, naquela oportunidade, não foi bibelizado. Sonho esse que nós tivemos, muitas tentativas no passado, e, é o que a gente fala, né, é ter bíblia. Às vezes, as duas prevenções a gente não vai realizar, alguém vai realizar na frente, e para nós, a alegria mesmo, porque nós estamos com o chefe do município, o prefeito e vice, o Adriano, diretor da Escola Estadual Professor de Ventilundes, e esse grande feito aqui. E, deputado, são várias ações do senhor, nesses quatro anos e nove meses, de mandar, né, de governo meu, de Zebrais, e da nossa equipe, porque a gente não governa sozinho, a gente não é político sozinho, nós somos uma equipe, e essa equipe faz muita diferença para nós, diante do trabalho e da responsabilidade administrativa que o grupo tem em São João do Mônio do Sul. Mas se não tivermos parceiros, né, como temos o senhor, deputado estadual, para viabilizar essas emendas, para ser, é, parceiro, presente, e eu costumo dizer que o senhor é mais do que um político em São João do Mônio do Sul. O senhor já é um cidadão quase que são joanenses, pela amizade e o comprometimento que o senhor tem com o nosso município. Então isso é muito grato, né? São as ruas calçadas dentro do município, sobretudo na área urbana, 80% é emenda do João Magalhães, 80% pompões das quatro etapas do asfalto. As duas etapas é do deputado João Magalhães, daqui a pouco nós vamos fazer a visita numa vila, que próximo também de estar viabilizando ele junto com o Senado, também um dinheiro que pode ser da emenda que sair primeiro, ou do BDMG também, no João Magalhães. E, por último, agora nós tivemos a outra grande conquista, as mãos dadas, um projeto do governo Zema, junto com a Secretaria de Estado e Educação, onde fizemos várias reuniões, com a Vitória, que é a superintendente, a inspetora Clarice, que está aqui presente, os vereadores, debatemos o assunto, fizemos com muita responsabilidade, no primeiro momento nós não aceitamos a proposta, ouvimos a comunidade escolar, e no final tivemos a oportunidade, através do deputado João Magalhães, lá em Belo Horizonte com a secretária, no primeiro momento nós tivemos uma proposta, viemos embora, não frustrados, porque o deputado ligou para o secretário do governo, e falou assim, qual é o projeto ambicioso, vocês vão aprovar? Inclinamos um projeto ambicioso, 4 milhões e meio, para fazer uma nova sede da escola Dona Durvalina, e o deputado pegou o projeto, levou e foi aprovado. E por fim, nós tivemos agora, nessa quarta-feira, dia 8 de setembro, a aprovação do projeto na Câmara Municipal de São João do Manhoa Sul. Então, para nós, uma alegria muito grande. Educação, como prioridade no município, rede estadual, recebendo essa emenda, rede municipal, nós não perdemos de vista o nosso compromisso com a educação, no governo municipal, eu priorizei a saúde durante os 4 anos, 9 meses, mas não perdemos de vista os outros focos. Inclusive, é o primeiro prefeito que, num mandato, consegue condicionar para os profissionais de educação, três aumentos salariais. E ainda temos muito feito, que foi feito nesse período, e muito que faz ainda para a educação. Então, para nós, alegria. O deputado está aqui, na escola, nós vamos assinar agora, junto com o diretor e o deputado, a ordem de serviço. Em breve, nós vamos ter então a cobertura da quadra, que é um sonho de muito tempo. A quadra, que além da atividade esportiva, para os alunos, serve para as reuniões, eventos escolares, reuniões de paz. E isso é um grande ganho para nós. Então, o que eu tenho aqui é agradecer. Cada um aqui presente, cada funcionário, que prepara essa manhã para a gente aqui. E agradecer o deputado mais uma vez. Entre tantas emendas que já vieram, muitos que virão, isso pode contar incondicionalmente com a parceria do nosso grupo, que é o São João do Coelho do Sul. Eu gostei de uma frase que eu falo um dia, eu estou na fala minha, eu citei questão política, que foi assim, a gente na administração, a gente tem que pensar no bem do povo, na bênção do povo. Política é o momento da eleição. O momento é a gente fazer aquilo que a gente foi eleito. E isso é bacana. Porque são atitudes sérias do Gosteiro que fazem a gente continuar gostando e participando da política. homens sérios que têm essa retribuição para a gente. Agradecer a presença da C.C. Magalhães, ex-prefeito de Monsu, parceiro, amiga da gente. É uma grande honra receber ele aqui também. Temos visitantes aqui do município de Divino, que está aqui com a gente também, somando força com a gente e também elevando aí os feitos do deputado para o município e com certeza vão ser boas parcerias também dentro do município de Divino, próximo aqui de São João do Monsu. Mais muito obrigado, que Deus continue nos abençoando. O papel da Câmara Municipal e a articulação da presidente Lenina. Ela fala em público, o seu pulso firme, a sua articulação, inclusive, dentro da reunião, conseguindo a votação unânime dos presentes no dia. Então, isso faz diferença. Por isso que eu falo, trabalho de equipe, com transparência. Em um projeto que nós encaminhamos com a Câmara, eu falei isso ontem no vídeo, quantos projetos são? Interesses republicanos e democráticos dentro do trabalho de São João do Monsu. Então, eu te parabenizar também, junto com os outros pares aqui da Câmara Municipal. Agradecer o deputado, o João Macalhães, por nos estar sempre presente aqui na Superintendência Regional de Ensino, nos privilegiando com tantos recursos. eu costumo falar que eu entrei na Superintendência em 2017 como Superintendente. De lá pra cá, a gente deve estar aí por conta de uns 15 milhões já em outra, né, João? Se não tiver ultrapassado isso. E é uma questão curta, né? Pra tanto benefício. Isso graças ao deputado. São João do Manhoaçu, a gente tem sempre um olhar carinhoso, né, Sérgio? Já são os amigos há muito tempo, e é lógico que a gente conversa, a gente tem gestão pra todos, né? Mas quanto a gente tem um carinho especial, a gente tem um olhar diferente, né? E São João é uma cidade que eu aprendi a gostar. Então, a gente poder ajudar essa cobertura na quadra, a gente conversando com a Cláudia, no verão as crianças sofrem muito, né, com o calor, tenta essa cobertura, vai ajudar muito. A gente já tá conversando aqui com o deputado e com o atriano, também, numa possível reforma da escola, né, deputado? E a gente já vai achilizar isso. Então, pra mim, é uma alegria muito grande, né, poder contribuir, ajudar o deputado nessa transformação da educação. Porque quando a gente consegue recurso, consegue uma qualidade melhor na infraestrutura, isso reflete no petacórdio, né? E o que a gente interessa pra nós é as crianças felizes, escutando, né, e uma qualidade melhor da educação. E isso a gente fica muito claro, tá, deputado? Meu carinho, meu agradecimento, minha gratidão ao senhor. Pra mim, é uma satisfação muito grande estar aqui, fazendo parte desse momento tão importante pra nossa cidade, né, recebendo o nosso deputado, João Magalhães, aqui. E, através deles, São Dono Manhã e o senhor recebendo mais esse recurso pra educação. Eu sempre tenho falado nas minhas falas que no nosso município, como é um município pequeno, são três coisas fundamentais no nosso município. É saúde, educação e as nossas estradas bem conservadas. Então, eu quero deixar os parabéns do Sérgio, do Zé Brás, que olham essas três setoras com muito carinho. Porque o investimento que está sendo feito nessas demandas é muito grande. E o povo reconhece esse trabalho do Sérgio no município. Quero agradecer a Vitória, né, Vitória, que, quando foi solicitada pra estar explicando esse projeto, mãos dadas, ela veio e explicou, né, pra gente direitinho na Câmara. Então, assim, foi muito tranquila a votação, né? E é muito bom estar contribuindo, né, com essa conquista pro nosso município. Eu quero deixar aqui os parabéns do João Magalhães, né, que é igual o Sérgio falou aqui com o deputado que não vem aqui só em época de eleição, né, deputado? Eu vou dar um avanço de testa. Ele já é... O deputado já é um grande amigo nosso, parceiro aqui, né, de todos esses anos que a gente está no Sérgio, do Zé Brás. Então, assim, tem investido muito no nosso município, né, deputado? Então, pra nós aqui, os vereadores, é só deixar nossos agradecimentos. Gente, primeiro eu quero cumprimentar todos aqui, até porque foram todos dominados. Eu quero cumprimentar a presença do Zé Brás. O Zé Brás eu conhecia como político, conhecia como marido do meu pai. Ele é cumprimentado na nossa casa, 40 anos atrás. Então, a gente tem uma lembrança parterra, né? É muito gratificante ter continuado dentro da sua amizade, do seu carinho, da sua lideração. E o senhor não quero cumprimentar a todos os presentes. O deputado falava há pouco das nossas conquistas aqui da região. E eu me recordo há dois anos atrás, quando eu souberado os primeiros recursos para a região. E a gente estava comemorando quando estava esperando 50 mil, 40 mil, 50 mil, 20 dólares. Porque o Estado estava parcelando o 13º, parcelando salário, pisando esse entendimento e aí por diante. E hoje o Estado normalizou. E aqui eu faço um agradecimento ao governador de Dezembro, que nunca na história do Estado se existiu tanta educação. Só esse ano já foi liberado quase um bilhão de reais para as escolas. me recordo que há dois anos atrás a gente me lemorava 30, 40 mil, para formar uma família, uma coisinha, um telhado. A gente estava comemorando porque o dinheiro era difícil. E agora a gente está conquistando homens importantes. eu brincava com o pedido aqui no canto aqui, você fala que a gente tinha aqui a boca e todo mundo só vê as cachaças que a gente bebe. Isso é bom que a gente bebe. Essa conquista da escola, isso não foi de um dia, isso foi uns 3 dias de negociação. O Estado começou a oferecer uma creche de 800, 900 mil reais. nós fomos aumentando a creche, a creche virou uma escola e no final nós recebemos uma grande escola. Serão 18 novas salas de aula, uma escola nova, já foi publicado dentro do compromisso do Estado. Nós vinculamos a aprovação do projeto de lei na Câmara à liberação do Estado dentro do compromisso que já foi publicado, já é um compromisso assinado, inclusive para a superintendência como a balista e agora é preparar o projeto licitar e a gente realizar mais esse sonho em São João. Eu fico feliz, Sérgio, de ser considerado um filho, só falta certidão. Pode preparar a certidão que eu venho aqui buscar. Quero ser que eu notivo aqui e você sabe o carinho que tem com São João. A gente conversava aqui no início aqui, a escola precisa de uma reforma e o Sérgio, ele, o tecido diretor da escola, é professor, a gente sente no coração nem um carinho especial para a educação. Enquanto nós fomos decidir as emendas no início do ano, a primeira emenda que eu solicitou foi que ele colocasse o curso para a gente fazer a cobertura da quadra. E nós tivemos questão de colocar até os centavos, né, Adriano? e uns três meses atrás, dois meses atrás, eu estava vindo, eu improvisando, eu imporizando, eu passei aqui um pouquinho e o Adriano estava me afoito e o dinheiro da quadra e tal, então eu passei aqui, eu disse, Adriano, aguenta aí, o próximo negócio de pagamento sai. E semana passada, dia 3, foi descentralizado pelo governo para a superintendência, a superintendência ainda ontem, né, já de noite, a Vitória entrou no sistema e já fez o depósito na conta da escola e parece que caiu na segunda-feira. O Adriano já tirou o estrado, já está em conta, né? Então agora é com vocês, vamos entregar mais esse presente, ano que vem a gente já vai trabalhar as imensas para a gente fazer a reforma do Jó, vamos inaugurar o asfalto, vamos fazer o orçamento, ou seja, vamos transformar São João, né, vamos fazer um São João do Jó para vocês que tanto longo, vivem, com essa necessidade e eu quero ser parceiro de construir essa nova São João do Jó e agradecer a vocês que isso não foi possível porque eu sou deputado, não, isso foi possível que vocês me fizeram deputado, me fizeram representando em vocês e eu quero retribuir isso trabalhando com vocês, tá? E eu que agradeço essa parceria que vocês me darem essa oportunidade de trabalhar para São João. Há muitos anos atrás eu vivo com os seus erros, professor Zé, eu queria ter que começar a trabalhar eu sou o ministro do mandato, ele colocou no final do mandato, eu queria ter oportunidade de trabalhar e essa oportunidade o Sérgio me deu dentro do ministro do mandato, para a gente poder fazer alguma coisa de bom conhecimento. É eu que me agradeço, senhor.